E hoje eu inicio o programa com o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Seja muito bem-vindo, primeiro programa do ano, né? Isso. E nós temos 2022 todinho aí para passar muitas informações. E hoje nós vamos falar sobre uma pauta, um tema que tem sido muito falado, que é a retinoblastoma. É esse o nome correto, né? É um tumor chamado retinoblastoma. Fala um pouquinho para a gente sobre essa doença. O retinoblastoma é um tumor da retina. Ele acontece, no tecido retiniano, você tem uma célula chamada retinoblastoma. E por alguma alteração, esse retinoblastoma se transforma e pode se formar um tumor. Ou seja, imagina que a célula está se multiplicando e em uma delas ele se forma uma célula irregular. E ele se multiplica. E ele é específico do olho, né? Comum na primeira infância da criança, normalmente até os dois anos de idade. Então é uma doença que acontece só na criança? Sim. Um adulto não tem essa doença? Não, não tem nada descrito sobre isso. E mesmo na criança é uma doença rara? É uma doença rara, graças a Deus, né? Graças a Deus. 90% dos casos você tem cura, tem tratamento. Eu lembro quando eu terminei a minha residência, 20 e tantos anos atrás, antes disso o único tratamento era a evisceração, era a retirada do globo ocular da criança. Normalmente tirava-se os dois olhos. Mesmo que o tumor fosse no olho só, tirava-se dos dois olhos. Era muito traumático, muito triste. Era uma coisa assim, difícil para o médico e difícil para os pacientes. Não tinha outra coisa para fazer. E graças a Deus, hoje 90% dos casos você tem tratamento e tem cura. O que a gente torce é para que o diagnóstico seja o mais precoce possível, para que essa célula não invada outros tecidos, como ir para o nervo óptico e chegar até o cérebro. Bom, quais são os sintomas ou indícios que você pode verificar que tem algo errado no olhinho da criança? O sintoma mais comum que nós temos é o olho branco no centro da pupila. Quando você tira o flash, deveria ficar laranja ou vermelho e fica-se branco. Isso é uma mancha que o tumor já está apresentando, está evoluindo e ele é esbranquiçado, então dá esse reflexo. Agora, não é só esse sintoma. Esse é o mais comum, é o mais conhecido. E quando você olha nas fotos na internet, nos livros, é o mais fácil para você memorizar. Mas vários fatores podem... Agora, nem sempre que ocorrer isso em uma foto significa que a criança está com o estômago. É uma observação. Você tem que levar isso e ir para uma consulta. Mas, criança com estrabismo, a criança com posição de cabeça que ela fica olhando de forma diferente, criança com baixa da visão. Quando a criança pode ter uma celulite orbitária, o aumento, um edema ao redor do olho. O aumento do olho, que o tumor começa a aumentar e como a esclera, que é o que envolve o olho da criança, é muito molinha, ela aumenta junto com o tumor. Então, são vários sintomas. Só que hoje, no Brasil, nós temos alguns exames específicos da criança. Que é o teste do olhinho, o teste do pezinho, o teste da orelhinha, que é feito muito precoce. Então, a gente já começa a descobrir isso muito cedo. As crianças no Brasil, normalmente, nascem e já é feito o teste do reflexo vermelho, ou o teste do olhinho, lá no berçário. Se o colega acha que tem alguma coisa, o pediatra irregular ou que não está tão adequado, ele já encaminha para a oftalmologia. Isso logo que nasceu. Logo que nasceu. Mas, pelo que você me explicou, até os seis anos, a criança pode... Cinco a seis anos pode desenvolver. É mais comum até os dois anos de idade. Mas os dois anos, até os seis, em média, pode desenvolver. Bom, e qual é o tratamento, então? Que graças a Deus já existe, né? Isso. Graças a Deus o tratamento hoje existe, 90% dos casos, como eu já disse, tem excelentes resultados. Nós temos a laser terapia, que se aplica o laser ao redor do olho para tentar diminuir esse tamanho. Nós temos a crioterapia, ou seja, congelar isso. Nós temos a imunoterapia, que você entra direto lá. E tem medicações que você aplica no olho ou aplica direto no tumor. Vai pela veia, chega até lá e aplica. Os resultados são ótimos. Como eu falei, vou falar novamente, há 20 anos atrás eu tive casos, são raros, graças a Deus, mas dois casos nós encaminhamos para São Paulo para tratar e os dois foram para evisceração. Teve que tirar um olho de cada paciente. Eu já tive casos nos últimos quatro, cinco anos que não ocorreu isso. Eles foram tratados e o resultado é ótimo. Esses dias mesmo eu avaliei uma criança que já foi feito o diagnóstico pela nossa equipe, foi feito o tratamento e ela está evoluindo super bem. Doutor Cláudio, e depois de feito o tratamento e essa criança teve a cura, acabou o problema? Ou sempre vai ter um probleminha? Toda vez que você tem um tumor, independente de qual ele seja, você tem que estadiar esse tumor. Você tem que saber o tamanho, o tempo, a origem, de onde ele veio, como está a evolução. Você não vai tratar uma criança ou qualquer paciente que teve um câncer e abandonar. Não, você vai estadiar isso, vai ver o tempo e vai acompanhar. Normalmente você vai fazer consultas periódicas até que a equipe responsável pela oncologia ocular libere a criança para ter uma vida normal. A nossa maior preocupação é a metástase, que pode ocorrer com qualquer tumor. Com qualquer tumor mesmo? Com qualquer tumor. É um tumor maligno que tem tratamento. E graças a Deus tem um bom tratamento hoje. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Faltou você falar alguma coisa sobre esse assunto? Quer deixar algum recado? O que eu sempre falo, sempre falo para você e falo nas redes sociais, é que a criança tem que passar por consulta periódica. Nasceu, tem que ser avaliado no teste do olhinho. No primeiro ano de vida, tem que passar em consulta. Se entrou na escola, tem que passar em consulta com o seu oftalmologista. Tem que avaliar. Ou seja, é necessário. Ainda mais que hoje as crianças ficam muito no tablet, ficam muito no celular. Eles estão ficando um míope muito precoce. Então, você tem que acompanhar isso e tem que tratar isso. Não que isso vai levar para um tumor. Mas deve-se fazer avaliação periódica com o seu oftalmologista. Mas eu acredito que, como esse assunto veio e muito foi falado, eu tenho certeza que os pais, a partir de agora, vão fazer essa prevenção. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Maíta. Um abraço a todos e até a próxima vez. E você não sai daí não, porque nós só estamos começando. Eu volto já.